Neste mundo a ser um vencedor Quero ser um cantada, um casinador Quero ser alegre, um lutador Cada um voltado, onde é o salvador Cada um voltado, onde é o salvador Que há um trem do céu, de novo irá De lá, de lá, de lá, de lá, de lá De lá, de lá, de lá, de lá Vindo em contato, onde é o salvador Luz, em contato, onde é o salvador Que há um mar menor Estou ac瑕Vando o coração Que não quer processos Mas chorando, onde é o salvador Guarda o seu lugar Guarda o seu lugar Guarda o seu lugar Forte o Salvador Irá no vento Na mão de fogo virá Pela brinda a lei Tu caminhará E no rei contato Oh, meu Salvador És o convite A comunhão que tem Sua mão em ti Tem que permanecer Que o mundo possa Cristo em te ver Guarda o seu lugar Forte o seu lugar Guarda o seu lugar Guarda o seu lugar Forte o seu lugar Take care Como eu sei Que o mais Tu amava Amém. Amém.